Ei, você vai pra onde? É assim? Você esqueceu que dia é hoje? Eu sei sim não, não esqueci que dia é hoje não. Hoje é sexta-feira, eu vou tomar minha cerveja e tô indo tomar minha cerveja. Eu não acredito no que você tá me falando. Hoje a gente tá completando um ano de casamento. Eu preparei uma lasanha pra você com todo carinho, seu prato predileto e você tá me falando que vai sair pra beber? É sério. Já faz um ano que a gente casou, pois pareceu 20 anos já. Porque eu não tô suportando mais olhar pra você dentro de casa de jeito nenhum. Eu toda vez que chega essa sexta-feira dá vontade de comer minha cerveja. E se eu soubesse que já fazia um ano, que já parecia 10 ou 20, eu já tinha saído mais cedo dentro de casa pra não olhar pra você. É desse jeito que você fala, com esse ar irônico, com esse ar de desprezo. Tudo que eu faço por você, eu cuido de você. Você quando chega do trabalho, tem comida pronta, casa limpa. Eu sou uma mulher, não vou dizer perfeita porque ninguém é perfeito. Mas eu como sua esposa, eu tenho certeza que você não tem nada pra falar de mim. Um ano, não quer dizer 20, 30, 40 como você tá falando não. Um ano de namoro era pra gente tá ainda em lua de mel. Não era pra você tá falando desse jeito comigo não. Eu tava tão feliz, achando que a gente ia sair hoje pra comemorar. Já parou com esse showzinho seu aí, com esse draminha. É por isso, aliás, faz 20 anos não, parece já não. Parece já faz 30 anos que nós estamos juntos. Eu tô enjoado de tua voz. Eu tô com esse draminha todo aí, não sei por quê. Pra falar a verdade, até a comida que eu como, eu tô enjoado. Olha, na moral mesmo, fica olhando pra tu dentro de casa aí. Eu não vejo a hora, toda hora de chegar final de semana pra cascar fora, pra ir pro bar mesmo, beber. E pra ver se esquece essa tua cara. Na moral mesmo, olha aí. Tu tá só me atrasando. Parou o showzinho, eu posso sair. Tu tá me atrasando demais hoje. Então quer dizer que você tá enjoado da minha cara, tá enjoado da minha comida. Então vamos fazer o seguinte, de onde você estiver, fique lá e não volte mais pra minha casa. Sabe por quê? Porque você sabe que a casa é minha e foram meus pais que deu pra gente morar aqui, quando nós nos casamos. Já que eu não sirvo mais pra você, fica com seus amiguinhos lá. Porque aqui nessa casa você não entra mais. Eu não vou permitir mais nem olhar na sua cara, suas coisas. Pode ficar tranquilo que eu vou mandar. Não precisa nem vir buscar suas meia dúzia de roupa que você tem. Porque as que você tem melhorzinha foi eu que te dei. E eu não vou mandar. Que é isso, meu amor. Também não precisa de tudo isso, não. Eu só ia tomar uma cervejinha e voltava. Me desculpa aí o que eu falei com você. Não precisa de tudo isso, não. Eu vou voltar pra casa. Depois dessa humilhação toda, agora que você vem me pedir desculpa. Não, meu filho, não tem desculpa certa. Agora, quem não quer mais sou eu. E eu tô vendo que a gente não dá certo, não. Não quero mais comemorar aniversário nenhum com você. E você pode ir embora. Não venha mais me pedir desculpa, não. Que é isso, meu amor. Não faça isso comigo, não. Eu já desisti, não quero ir mais pra bar, não. Vamos comer essa lazinha que você fez. Eu já desisti, não faça isso comigo, não. Eu não posso, eu vou pra onde ir. Eu não tenho pra onde ir, não. Pelo amor de Deus, me perdoe pelo que eu falei. Aquilo eu tava sem pensar. Eu tava na sede de tomar minha cerveja. Falei sem pensar. Me perdoe. Vamos entrar, vamos comer a lazinha, vamos. A lazanha? A lazanha eu vou comer sozinha, meu filho. E outra. Hoje você me fez enxergar que esse ano todinho que eu passei com você foi perda de tempo. E a minha palavra, eu não volto atrás, jamais. Pode ir embora. Não quero saber do seu perdão, não. É tarde. Vocês viram aí, pessoal? Um ano de casamento, me planejei toda. Fiz o prato predileto dele, achando que nós íamos comemorar hoje. E o que foi que ele fez? Esqueceu. Esqueceu da nossa data. E ainda falou que ia tomar cerveja com os amigos e me deixar aqui sozinha. Vocês viram aí um monte de coisa que ele falou. Vocês acham que eu ia aceitar isso? Que eu iria aceitar o perdão desse homem? Não, não quero ele dentro da minha casa, porque a casa é minha. Meus pais que deu pra gente morar junto, depois que nós nos casamos. Não vou perdoar esse homem, não. Não preciso dele pra nada. E aí, vocês gostaram? Curtam, comentem e compartilhem. E aí, vocês acham que eu ia aceitar isso? E aí, vocês acham que eu ia aceitar isso?